Olá, pessoal! Hoje eu trago esse puxa-saco, né? A gente coloca o saquinho atrás e puxa na frente. Eu já tenho esse modelinho no canal, mas tô fazendo a pedidos. Eu só tô fazendo com detalhes diferentes, né? Então, espero que vocês gostem. É pra iniciante. Eu vou mostrar passo a passo cada detalhe do puxa-saco. Ele é muito gostoso de fazer. Eu vou colocar diferente ali a costura do bordado inglês, alguns detalhes diferentes. Talvez seja mais fácil pra pessoa fazer. E espero que vocês gostem e vamos lá pro passo a passo. Então, gente, eu vou passar as medidas primeiro, né? Pra gente começar a fazer o nosso puxa-saco. Vou passar as medidas do corpo aqui, que é 49 por 40, tá? 49 por 40. 49 de comprimento por 40 de altura. Essa é a parte do corpo, né? A gente corta duas vezes. Eu tô usando tricoline 100% algodão. E aqui é a parte do barrado, que a gente corta também no mesmo tamanho aqui, né? Pode ser um pouquinho mais. E o passa-fita com o bordado inglês junto, que eu vou usar assim. Aí, eu vou passar a fita depois aqui. E essa parte aqui, ó, que é a parte de cima que vai prender, ele tem 20 por 18, tá? Eu cortei duas vezes. E vou usar a manta R1. Então, aqui a manta pode ser R1, R2. Também, se não quiser, não precisa. Pode também ser uma intertela. Que você tiver aí. Uma tirinha de 3 cm de largura por 17, que é a parte que eu vou colocar aqui atrás pra pendurar. Aqui em cima, talvez eu faça uma graça. Vou colocar, talvez, aqui e aqui. Mas, eu vou colocar pra ficar bonitinho. Pra enfeitar, mas é a critério. Tem gente que não gosta de muito bordado, muito... Aí, não precisa pôr. É só pra vocês verem como eu vou fazer. Beleza? Então, essa parte aqui, é todas essas medidas aqui. Eu vou fazer também uma graça. Eu vou começar por isso aqui. Eu vou fazer uma graça. Então, eu já vou fazer pra vocês verem. Aqui, eu vou ter que ir lá pra máquina. Vocês vão me assistir lá, eu vou fazer tudo lá. Mas, antes de eu ir pra máquina, eu vou pegar aqui minha intertela. Que eu vou fazer uma graça também na parte de cima do puxa-saco. Vou pegar minha toalinha aqui, que eu gosto dela, pra passar. Vou pegar minha intertela aqui, ó. Eu vou riscar aqui. Essa aqui não é intertela. Essa aqui é uma... Uma... Como é que fala? Isso aqui é um... Agora, me deu um branco, gente. Não sei se vocês também têm isso. Eu vou pegar essas coisas. É uma... Termocolante isso aqui, tá? É um termocolante pra gente colar, fazer uma graça no trabalho. Então, olha só. Eu fiz um coração pequenininho. É ideia, né? Aí, a pessoa faz se quiser. E eu vou pegar aqui o meu tecido branco. Eu vou olhar qual que é o avesso dele. Qual que é o direito. Isso aqui é o avesso. Eu vou colocar o avesso colado da colinha. A parte lisa pra cima. A cola... No tecido no avesso. Eu vou colocar aqui, ó. Meu ferro já tá quente aqui, ó. Eu vou colar aqui, ó. Não tava muito quente, agora que eu tô ligando ele. Gente, esse ferro aqui é muito bom. Ele tem anos e anos. Continua firme e forte. Então, olha só. Colei aqui. Vou cortar. E aqui eu vou recortar. Olha só. Já tô fazendo isso porque eu vou lá pra máquina e vou fazer tudo lá. Então, eu já vou deixar isso aqui pronto, porque também já preciso costurar antes de fechar a parte de cima de prender. Isso aqui é pra ficar bonitinho, mas decorar um pouquinho. O pano de prato. Pano de prato não, puxa saco. Vou pegar essa parte aqui, ó. Que é a parte de cima do... Depois eu vou... Eu vim quei aqui, ó. Eu vou tirar aqui e vou colar bem aqui, ó. Vou colar. A cola fica aqui, porque é um adesivo. Vou colocar bem aqui no meio, aqui, ó. Um espessinho aqui. Então, agora eu vou fazer um zigue-zague tudo em volta do coração, tá? Vou diminuir o ponto, né? Do zigue-zague. Eu vou fazer com que a agulha pegue dentro do coração e no tecido, né? Fazendo um trabalho de ficar um bordado. Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer aquela tirinha, né? Que a gente prende atrás, pra pendurar o nosso puxa saco. Uma tirinha de 3 centímetros de largura, como eu falei pra vocês. Acho que ela tem 17 de comprimento. Aí, dobra uma vez, mais uma vez. Dobra como se fosse um viés. E faz duas costurinhas, fica bem bonitinho, né? E a gente pega a outra parte, vinca ali, como vocês estão vendo, pra fazer a marcação. E vamos já fazer uma costura de segurança, já vamos deixar ele preso ali. Porque na hora que for fechar, ele não saia do lugar, né? Pra ele ficar bem bonitinho ali atrás. Então, eu faço uma costura de segurança. E vou encaixar ele, frente com frente, com o outro que eu fiz. E a gente vai fazer uma costura nas laterais e em cima, deixando embaixo ali aberto, né? Que é onde a gente vai encaixar nosso puxa saco. Então, vou finetar, pra não ficar melhor pra costurar. E vamos costurar. Então, a gente já fez a costurinha, olha só. Aí, fica aberto assim, ó. Virar do lado direito. E depois, a gente vai encaixar no nosso puxa saco. Agora, a gente vai fazer a parte da frente do puxa saco. Vamos colocar ali o nosso barrado, direito pra cima, no direito também do nosso tecido principal ali. Então, direito pra cima e o barrado também direito pra cima. Vamos fazer primeiro uma costura de segurança ali na beiradinha. Agora, a gente vai colocar o nosso bordado em inglês, né? Fica a critério aí. Você pode dobrar também o pano, né? O tecidinho ali, fazer uma bainha e pronto. Eu vou colocar o bordadinho em inglês. Ele já vai ficar de acabamento do tecido ali, tá? Então, vamos lá. É duas costuras, né? Que é um passafita com um barrado em inglês. Então, aqui fazem duas costuras na beiradinha ali do... Onde tá a fita, né? Onde tá a fita, né? Então, gente, agora eu vou cortar o excesso ali. Vou fazer uma marcação no meio. Pra mim, colocar alguma coisa ali redonda ali. Você pode colocar uma tampa, o que você tiver. Então, a gente vai depois de costurado, né? A gente vai arriscar. Pra gente... Esse aí que eu tô fazendo, ele tem 12 de diâmetro, tá? Porta elástica ali. Pode ser menos também, tá? Se eu ser 12, pode ser 9 ou 8 ou 10. E vou riscar ali, porque vai ser a abertura onde vai sair os nossos pacotinhos, né? Nossa socolinha plástica. E nesse risco, eu vou fazer uma costura bem em cima, porque depois eu vou recortar. Então, eu faço uma costura em cima. É uma costura de segurança, né? Como a gente fez na beiradinha ali. E vamos cortar. Tudo muito simples. E agora... Então, como eu tava falando, e agora a gente vai pegar um tecidinho de 3 cm de largura, uma tirinha. E vamos virar do lado avesso, né? E vamos costurar direito no avesso. E vamos fazer uma costura, um pé de máquina em volta. Porque vai ser o nosso viés ali, o acabamento, né? Na abertura que a gente fez. Vocês vão acompanhar aí. Agora, a gente vai fazer um picotezinho com a tesoura ali, pra ficar mais fácil na hora de virar pra costurar. Bem simples, sem segredo nenhum. Faz um picote assim com a ponta da tesoura. Porque é uma curva, né? É metade de um círculo, né? Vai ficar mais fácil na hora que tu vai virar ali pra fazer o nosso viés. Então, a gente vai virar do lado direito agora. Vai dobrar uma vez, mais uma vez. Passa a costura ali e pronto. Nosso viés vai ficar bem bonito, né? E vai acabar tranquilo de fazer. Vocês viram aí que não tem segredo, né? Então, agora a gente vai fazer uma medida. A medida ali, né? Que é a aberturinha bem nas costas ali, no meio, né? A gente vinca ali, tá vincado, como vocês viram ali, pra mim poder fazer a medida de 12 centímetros, tá? Fazer de 11, 12 até 13 centímetros de aberturinha pra colocar o saquinho plástico, que é por ali que a gente vai colocar. Ele vai ficar atrás, né? A abertura. Na frente ali, onde a gente já fez, que vai sair o saquinho. Então, agora, essa tirinha de novo, né? De 3 centímetros de largura, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na frente. Eu vou costurar do avesso ali, como vocês estão vendo, né? Direito no avesso. O direito, tô falando, é a tirinha, né? No avesso do plano de prato. Depois, eu vou virar no direito. E vou costurar. Então, esse aí é o mesmo processo. Faço os picotezinhos e tudo. Simples. Vocês vão acompanhar aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto